O setor automotivo, ele realmente não conhece o que é tédio. O Brasil tem sido prioridade para algumas montadoras estrangeiras, para muitas inclusive. A chinesa GWM, por exemplo, anunciou no ano passado 10 bilhões de reais em investimentos no Brasil com uma fábrica de veículos elétricos e híbridos no interior de São Paulo para a produção de uma linha de SUVs e picapes. É a maior operação da montadora fora da China, com uma capacidade de produção de até 100 mil veículos por ano. Oswaldo Ramos foi um dos primeiros contratados na operação brasileira e é o nosso convidado de hoje no Show Business. Obrigadíssimo, Oswaldo, pela presença em nossos estúdios. Oswaldo, a GWM está entre as 10 maiores empresas do setor no mundo em valor de mercado. E escolheu o Brasil como prioridade dela. Fora da China, evidentemente. Isso mesmo. Por que essa escolha? São várias razões, né? Primeiro, o Brasil é um mercado que, quando vai bem, ele está no top 10 mundial. Quando vai mal, também ele está no top 10 mundial. Mas o mercado está bom aqui no Brasil? São mais de 2 milhões de pessoas comprando automóvel no Brasil todos os anos. É um mercado, sim, de grande porte, que, sim, tem escala. E, curiosamente, apesar de ser um mercado desse porte, né? O nível de defasagem tecnológica que o brasileiro está enfrentando hoje para comprar o carro... E o brasileiro viaja, ele vai para o exterior, ele vê a diferença que tem. Está acontecendo uma revolução de tecnologia, de eletrificação no mundo inteiro, que está demorando para chegar no Brasil. Então, o Brasil passa a ser uma oportunidade de trazer essas novidades para um brasileiro que é apaixonado por carro, ler sobre o carro e sabe o que está acontecendo. Então, é uma combinação, né? Existe mercado e existe um espaço para a gente trazer um produto diferente. Quando você está falando de tecnologia e de inovação, você está falando dos veículos elétricos e híbridos ou você está falando, realmente, da tecnologia que o carro oferece hoje? Porque eu sei que, por exemplo, o teu carro oferece muita tecnologia. Por exemplo, fiquei sabendo, inclusive, que ele reconhece, através da nossa face, você entra no carro, ele reconhece pela minha cara, ele reconhece os meus gostos, o que eu escuto na rádio, ele sabe os meus hábitos. Ele faz o seu login, né? Ele faz o seu login, como você faz no seu celular. Você abre o celular hoje com a câmara de reconhecimento facial, porque não também você fazer o seu login no carro, o multimídia, as formas de dirigir, todas as memórias de cada um dos motoristas da casa ficam salvas no sistema. A revolução é muito mais complexa do que somente a eletrificação. A gente separa em três pilares. O primeiro, sim, é a energia renovável, a energia limpa, que passa pela eletrificação, que, sem dúvida, além de trazer a questão do meio ambiente, ela traz uma questão também de prazer ao dirigir, muito superior. O segundo pilar, a gente fala que é a conectividade, e o brasileiro é extremamente engajado e conectado, e o carro é um absurdo, né? Você pega quando tinha horário de verão, o carro não atualizava a hora. Tudo na casa atualizava a hora. Você entrava no carro, o horário estava antigo ainda. Por quê? Ele não era conectado. O carro não era conectado. E o carro sendo conectado traz uma série de vantagens. Você encontrava o carro pelo aplicativo, você vê a carga da bateria pelo aplicativo, você manda... Se o filho quer pegar uma coisa no carro, você não precisa dar a chave. Você destrava pelo aplicativo e depois você trava de novo o carro. O carro é realmente conectado. E o pilar da direção semi-autônoma, que traz mais segurança nas estradas, na direção e também nos urbanos.